Ah, o lado bom da feira. Quem resiste às cores, ao brilho, ao frescor das verduras, que são molhadinhas na hora para não murchar. E mais, essa variedade de frutas que só tem aqui. Ah, vem comprar verdura, vem comprar banana, laranja. Que é o melhor lugar para comprar, né? E tem barracas como esta da feira do centro de Atibaia, que está se modernizando com decorações e faixas feitas por designers. Mas é claro que não fica de fora o velho papelzinho feito na hora. Aqui eles têm a alma do negócio. E qual é o segredo de tudo isso? Ah, tem que ter muito sorriso. Trabalhar na feira tem que estar sorrindo sempre? Sempre. O que não falta também é a famosa xepa, aquela pechincha no finalzinho da feira. Aí eles vêm no fim da feira para fazer mais barato, aí faz. E sim, eu já ia falar do pastel. Crocante, feito na hora e acompanhado de um bom caldo de cana. Na feira é tudo de bom. Todo mundo gosta de vir para cá e não tem um que não conheça aquele velho bordão. Mulher bonita não paga. Mas também não leva. Música 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 Legenda Adriana Zanotto